3º jogo Brasil vs. Coreia A gente está passando a fase de grupos E se eu não posso perder Na verdade Não tem grupos Mas não posso perder Se eu perder é game over Vamos ver se a gente consegue vencer Olha a Coreia Batendo uma bicicleta bonita Gindo lança O coreano vai pra cima Bateu pro gol Olha a chance do gol No comecinho 1x0 Coreia Logo no começo Vamos ao replay Que gol hein cara Que gol hein Pisquei o zóio O bicho bateu pro gol O goleiro pegou Bateu roupa Ele recuperou ali De vôlei Novamente botão pra dentro Fazendo 1x0 Agora deu ruim O tempo é muito curto Cara a partida é muito rápida Vamos ver se a gente consegue Girar isso aí Vamos ao Brasil Pode acabar hoje a gameplay Vamos lá Brasil e Coreia Olha se a gente consegue avançar Deixa o Brasil Lançamento Tem a chance do gol O momento é bom Bateu Olha a chance O goleiro segura Tem sinal ali Que vai pro galera correr Meteu o bicho pro meio A Coreia joga muito Até agora o time Bem complicado Olha a Coreia Velocidade é o nome Entrou no carrinho Não foi falta Entrou no carrinho Não foi falta Devolveu Olha o Brasil Olha a chance do gol Pode pintar o primeiro gol Do Brasil Fez a pinta Cruzamento Chance claro de gol Bateu pro goleiro Bateu roupa Gol Gol contra Se liga mano Uma pancada O goleiro ali Bate roupa O jogador ali Vai fugir do meu carrinho E acaba entregando Ouro pro Brasil E o empate Favorece aos coreanos Tudo aqui Precisa perder Tudo aqui Não adianta botar a mão Na cabeça não Não adianta não Agora preciso fazer um gol Tudo igual Zero a zero Vamos dizer assim Esse é o tipo do jogo Que a Coreia faz Começa ganhando Fazendo dois a zero Só que um gol Pra cada lado Nem sempre o time Que faz mais gol Ganha Mas vamos lá Vamos ter um pouco tempo Agora pra tentar fazer O desempate É cara É muito rápido Passa muito rápido o tempo Tem que pressionar Só que a Coreia Tá jogando muito Os coreanos Tão jogando pra caramba Altos dribles Tão jogando Da carrinha Pra ver se eu consigo Parar os caras Mas tão sinistro Olha a chance Que o gol Olha a Coreia Levantando de bicicleta O goleiro tá esperto O brasileiro ali Rapaz tá esperto Jogando a bola Eita nóis Aí tem um jogador Galera Que tem o nome Ele Ace Esse é o melhor jogador Do time É o mais abridoso Tomando a cepada ali Eita nóis Vamos pra cima Os coreanos Tão sinistro Bom passe Foi pelo meio A chance Opa Entrou no carrinho Recuperou a bola A Coreia Tem a chance Nossa Arregaçou ali Arregaçou o azarento Chegou a dobrar o gelinho 40 segundos Tem que fazer um gol Brasil agora Momentos difíceis Se empatar Brasil tá fora É game over Galera É a Coreia que vai ganhar Fazendo dois gols Vamos Brasil Poucos segundos 26 Vai terminar Olha a chance Fez a fim também do lance Salva o goleiro Rebote Ganhei fazendo Tô ganhando Tô ganhando Fazendo menos gols Né cara É uma partida É uma partida que você ganha Quando você faz menos gols Aí ó É Fiz um gol E tô ganhando Dá-lhe Brasil Replay com vontade Aí 2x1 Agora é segurar os coreanos Nesses 20 segundos Que vem pela frente Já limpou todo mundo Olha como é que os coreanos Joga Regaça mesmo Derrubou os três Bonito Bonito Tem como fazer mais um Será 10 segundos Vai terminar o jogo Regaça o camarada Pega Regaçando Vamos lá meu filho Levanta o lazarento Não deixa chutar não Não deixa chutar não Olha o gol Salva o goleiro 1 segundo Faz hora agora Pode terminar Juiz Game set Eu ganhei fazendo Menos gols E tá aí Brasil 2 Coreia 1 Vamos para o próximo jogo Né nós temos mais uma partida aí Pelos grupos né E o próximo time Cara O próximo time Eu tenho que ganhar De qualquer jeito Mano Que o próximo jogo Vai ser contra A A Argentina Tamo junto Até a próxima E fui